Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Alexandre Martins, estou aqui gravando esse vídeo para divulgar o Instituto Buscar. Mais do que divulgar o Instituto Buscar, a gente quer divulgar uma vaquinha que está rolando lá no Instituto Buscar. Eu não vou conseguir nesse vídeo explicar o que é o Instituto Buscar. Então a missão fica com você, vale a pena, é importante, é real, é verdadeira. Entra lá nos arrobas, na mídia social do Instituto Buscar para vocês poderem conhecer o que é, o trabalho que eles fazem, a verdade do trabalho, o que eles abrangem, o que eles fizeram antes da pandemia, durante a pandemia, o trabalho de cestas básicas, o trabalho de recebimento de doação e distribuição das doações para quem verdadeiramente necessita. Enfim, meu, eu sou absurdamente apaixonado por todo o corpo de voluntários do Instituto Buscar, sou um dos mantenedores junto com dezenas, talvez já centenas de pessoas. É sério, pessoal, é verdadeiro, é lindo. O Daniel Cirilo, que é um amigo pessoal meu, ele era proprietário ou é proprietário de uma Towner, um carrinho de uso particular e pessoal, profissional dele, na empresa dele. É aquela vanzinha pequena que o pessoal usa para fazer aqueles food trucks de cachorro quente, aquele carrinho bem pequeno. A gente costuma dizer até que é milagrosa, porque o que cabe dentro daquele carro é surreal. E desde o início do Instituto Buscar, o Daniel utiliza esse carro para recebimento das doações dos móveis, dos utensílios, para entrega desses mesmos móveis, utensílios e também para o recebimento de doações de alimentos. Eu já vi, assim, ela carregada com mais de 800 quilos. Dentro dela, de alimentos, que o corpo de voluntariado ou as empresas acabam doando para o Instituto Buscar redistribuir. E agora também tem mais uma coisa. O Instituto Buscar está trabalhando agora com crianças da região onde ele está sediado e dando curso profissionalizante ou tendo alguns eventos para essas crianças. De maneira que, obviamente, na Towner não tem como fazer esse trabalho. Essa Towner, ela, como disse, é velha de guerra, ela é guerreira, todo mundo adora ela, mas ela não aguenta mais. Nós, da MB Carcusto, no passado, fizemos uma surpresa para o Dani. Eu vou tentar editar aqui no vídeo e pôr no vídeo para vocês verem o que a gente quis fazer. Veio que o lar está velha. Uma surpresa para o Dani em questão aí de uma semana de trabalho. A gente deu uma revitalizada nela, mas ela não aguenta mais. E o Instituto Buscar está sofrendo muito com a falta desse carro. A vida dos voluntários, a vida dos fundadores, do Dani, que eu acompanho de perto, é árdua. É um trabalho muito pesado, forte e árduo, correndo para lá, correndo para cá, buscando as doações, entregando essas doações. Em volta e meia, a Towner quebra. Quando a Towner quebra, ele usa o carro dele pessoal, que não sei se eu podia dizer aqui, Dani, mas, enfim, um pouco da tua intimidade. É um Uno. Eu já vi esse Uno estourar o pneu na Anguera com 700 quilos de alimento dentro. E, meu, eu estou muito mal de ver o sofrimento deles, assim, de verdade. Eu acho que faz parte do trabalho. A gente sabe que a vida é dura, mas a gente tem que lutar para tornar a vida do nosso próximo mais digna e mais fácil. E o Instituto Buscar, que trabalha justamente com isso, eu acho que a gente, como comunidade, como pessoas, como irmãos, a gente pode se juntar para facilitar a vida do Instituto Buscar, nesse caso, nesse carro, que é uma aquisição que eles precisam fazer. Então, está rolando a vaquinha. Nós vamos deixar nesse vídeo aqui também, para vocês poderem acessar, para você poder divulgar. Divulga. Se você não pode ajudar com valor algum, a vaquinha você pode doar. Eu acho que tem um valor mínimo, mas é baixo. Tenta ajudar a gente, meu, com o valor que você puder, porque eu tenho certeza que assim vai valer muito a pena. Vale a pena, porque você vai estar dando um pouco de si para uma instituição que, de fato, faz. Eu conheço de perto, eu participo. É lindo o trabalho deles. Eles têm sofrido muito com a Taunezinha. Eles precisam muito de um carro maior, melhor, um carro que não quebre, um carro mais econômico, para tornar a vida de todo mundo que trabalha lá mais fácil e, consequentemente, melhorar o atendimento do Instituto Buscar. Então, pessoal, ajuda. Se você, repito, não pode ajudar com valor, divulga. Divulga. Eu vou distribuir na minha rede de networking. Eu tenho amigos, graças a Deus, de ótima condição. Eu tenho certeza que eles vão poder ajudar. Eles vão entrar, né? Se não puder, repito, ajudar na vaquinha, ao menos entre aí nos arrobas, na mídia social do Instituto Buscar. Conheça, divulgue, participa, doa roupa, doa móvel, seja um voluntário, cai para dentro, vem com a gente aí. Esse ano está começando. Acho que a palavra desse ano é esperança. Vamos juntos fazer parte de uma família que ajuda a tornar a vida do próximo melhor e mais fácil. Fechou? Conte comigo. Eu garanto para vocês que é real, que é verdadeiro, que é sincero. Vamos conseguir a Savan aí para o Instituto Buscar. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos para cima. Eu tenho certeza que todo mundo se ajudar. Nós vamos conseguir a Savan aí para poder atender centenas e milhares de pessoas. privadas. Obrigado, pessoal. Valeu. É, gente. Lá vamos nós de novo aí. Tá o Nerlinho tendo vinchada pelo ônibus aí. Não sei se é bomba de combustível, outras coisas de parte elétrica. Câmbio está encavalado macha. Mas vamos lá. Ótima semana para todos nós aí, viu? Tchau. Tchau. Tchau.